Oi, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou do Danai Prezinha da Coelha e hoje eu vou fazer um bolo de fubá na múltipla. A múltipla, o nome dela, ela tem múltiplas funções. Agora com essas peças de nila, dá pra você fazer um arroz doce, milho cozido, amônia, muitas coisas. Na receita eu vou usar a Criativa, que ela está no vitrine 6. Ela e a múltipla. E a Criativa, o diferencial dela, é que ela tem essa alça aqui, que facilita na hora de você preparar seus alimentos. Nessa receita eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá e uma colher de sopa de fermento em pó. Primeiro a gente vai misturar os ingredientes ricos. Agora eu vou colocar três ovos, óleo e meia xícara de leite. Vou misturar a massa até ela ficar homogênea. Olha que massa bonita! Agora eu vou transferir tudo na múltipla, levar ao micro-ondas de 10 a 15 minutos, dependendo da potência do seu micro-ondas. Agora eu vou levar ao micro-ondas de 10 a 15 minutos. Prontinho, vamos ver como ficou? Hum, olha que beleza! Prontinho! Olha aqui o nosso bolo feito no micro-ondas. 15 minutinhos, super rápido! Bora tomar um café? Sim! Rápido! Tchau!